Você deve estar pensando como é que esse pessoal aqui da Sucesso pode vender tão barato. Então fique ligado que vai entrar uma imagem no seu vídeo que é exatamente da fábrica deles. Então eles mesmos confeccionam, eles mesmos dão banho, tudo com garantia, tudo com preço bom. Eles fabricam e vendem direto pra você. Não tem intermediário. É fábrica, sucesso direto pra você, revendedora. E aqui na sua primeira compra você já leva de cara o mostruário. Aqui você tem prazo de pagamento, você pode dar um check-in pra 30, pra 60 dias. Aceitam todos os cartões de crédito. E também você pode comprar um mínimo de 10 peças no valor mínimo de R$25. E já começa a ganhar dinheiro, né? Então só pra você sentir preço, vamos direto te passar o preço de bandeja. Olha só, essa bandeja aqui é excelente pra você que tem loja, pra você que é lojista. Eles estão fazendo cada uma por R$12. Agora, acima de 10 peças, de 10 bandejas, vai ter um descontão, que eu nem vou falar, mas é descontão de verdade. E agora vem pra cá, Regina, pra gente mostrar pro pessoal. Esses brincos aqui, vamos lá. Esses daqui são folheados. Como é que você tá vendendo esses brincos? Nós estamos vendendo 12 pares por R$4,30. Olha, 12 pares por R$4,30. São vários modelos. E não tem só esse modelinho aqui. Como eu disse, tem outros modelos. Então você leva 12 e paga R$4,30. Tudo com garantia. Isso que é importante. O que não vender vem pra cá que vocês trocam também, né? Pra ganhar dinheiro. Agora, a Aliança Portuguesa, também muito bonita, olha, só que tá saindo quanto a unidade? R$2,40. R$2,40 a unidade da Aliança Portuguesa. Fora isso, tem os brincos personagens também, que a criançada adora. Aqui você tá fazendo cada um R$0,75, é isso? Isso, R$0,75. Olha, então dá pra levar de monte, dá pra ganhar dinheiro, dá pra ganhar mais que 100%, 200%... Só não ganha quem não quer. Quem não quer mesmo, né? O final do ano tá aí, tá na hora de você... Só por aí vendendo mesmo, pra poder encher o bolso pro final do ano. Promoção até sexta-feira, de segunda a sábado, das 9h às 18h, endereço? É Rua Albion, número 28, na Lapa, o telefone 831-4979. E de segunda a sábado, das 10h às 22h, lá no Shopping Fiesta, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95. E o telefone é 523-9696. Venha pra cá ganhar muito dinheiro no nosso testo. E aí